Bom dia crianças, tudo bem? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Então, hoje o tio veio aqui para falar um pouco sobre o trabalho teórico, né? Porque até o fim dessa semana, até na sexta-feira, temos que já entregar nosso trabalho escrito, escrito, tá? Então é o seguinte, ó, vou dar uma leve relembrada aqui, para quem não fez no bimestre passado, né? De como é feito esse trabalho escrito nosso. Então é o seguinte, todo projeto, ele tem que ter um memorial descritivo, ou seja, um trabalho escrito, uma descrição de como você fez o seu projeto, ok? Para que serve isso? Para evitar qualquer tipo de dúvida, né? Então às vezes eu falo assim, mas você não fez esse trabalho? Ele fala, eu fiz, eu posso provar que eu fiz, né? Então o memorial descritivo serve para isso, para você descrever como você fez o trabalho, ok? O que que tem que ter nesse memorial descritivo, nesse trabalho escrito? Primeiro, ele tem que ter uma introdução, tá? O que que é uma introdução? Vamos lá, vamos dar um exemplo, faz de conta que eu fiz uma, uma usina hidrelétrica, ok? Então o que que vai ter na minha introdução? A minha introdução eu vou buscar embasamentos teóricos sobre a usina hidrelétrica, então, quando que ela foi inventada? Por quem? Por que, né? Então, por exemplo, é a primeira usina hidrelétrica surgiu no sul da Bahia, no ano de 1922, é por causa de uma forte crise elétrica, apesar que eu tinha na 32 já tinha energia elétrica, acho que não, né? E isso aqui que eu tô fazendo é só um exemplo, né? Não quer dizer que foi naquela época que eu não estudei o assunto, então, vocês vão dizer onde surgiu, quem inventou, o porquê inventou, é, o determinado assunto, tá bom? Faz de conta que eu vou fazer um carrinho, então, eu vou dizer, ó, os carros foram inventados no ano de 1912, nos Estados Unidos, por Henry Ford, é, blá, 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 naquela época os carros eram removidos a carvão, não sei, eu tô inventando, né? A carvão e blá, 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 tá bom? Isso é a introdução, vocês vão introduzir o assunto, ok? O que que vai ter depois da introdução? Depois da introdução, eu vou fazer o resumo, o que que eu resumo? O resumo é, 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 um breve, um breve comentário sobre o meu trabalho, então, eu vou dizer, que eu vou fazer um trabalho de usina hidrelétrica, é, que as, que as águas vão descer pelas turbinas, que vão movimentar um motor, que vai fazer com que gere energia, mais ou menos isso, tá? É, no caso do carro, o que que eu resumo? Eu vou fazer um carrinho, é, feito de caixa de leite com motores, ele vai andar, quando eu apertar um botão de liga e desliga, ele vai parar quando eu apertar o mesmo botão e assim por diante, isso é um resumo, tá? A partir desse resumo, você vai fazer em inglês, que é o abstract, que é aquilo que a gente fez também no bimestre passado, tá? Vocês vão pegar todo esse texto e vão traduzir ele pra mim, da parte do resumo. Depois do resumo, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer, a gente pode chamar de dois nomes, tá? Ou, é, desenvolvimento ou materiais e métodos, tá? Eu posso, eu gosto mais de usar a palavra materiais e métodos, que fica mais fácil até pra me orientar quando eu vou fazer meus trabalhos, meu trabalho. Então, eu vou olhar lá no título. Materiais. Então, isso significa que é, que eu vou citar os materiais que eu usei. Então, eu vou colocar lá, que eu usei, é, dois motores, que eu usei um potenciômetro, que eu usei, não sei o que, que eu usei fios, que eu usei fita isolante, blá, 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 botei numa maquete feita de isopor, blá, 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 tá bom? Então, esses são os materiais. Os métodos. Eu peguei o motor, eu soldei dois fios nos polos positivo e negativo, eu cortei uma barra de isopor de tantos centímetros, eu fixei aqui, eu pintei ali, eu liguei lá, assim por diante. Vocês vão discorrer de como vocês fizeram o trabalho. Essa é a prova mais crucial que foi vocês que fizeram o trabalho, né? Porque, por exemplo, se vocês colocassem, eu peguei o isopor e colei ele com fita transparente, não sei o que, não sei o que. Aí, quando eu olho o trabalho, não tá colado com fita transparente. Aham, não foi você que fez. Então, a parte dos métodos, né? Principalmente dos métodos, é o que vai provar que você fez o trabalho, ok? A última parte do trabalho é a conclusão, que vem depois de desenvolvimentos ou materiais e métodos, como você acha melhor chamar, né? Que é o que eu concluí do meu trabalho, né? O meu trabalho é importante, por isso ser aquilo, ele é uma pequena amostra de uma usina hidrelétrica que ajuda as pessoas a ter energia em suas casas. A energia é muito importante para a vida da sociedade, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, essa é a conclusão. Ou, às vezes, também você pode ter uma conclusão negativa. Não, é lógico que você vai colocar, não gostei do trabalho. Porque foi você que fez, eu não tenho. Você vai dizer assim, eu concluí que esse trabalho não é tão importante assim, que tem outros métodos que vão auxiliar melhor na vida da humanidade do que a usina hidrelétrica. Por exemplo, a usina eólica, que é uma energia limpa, que é uma energia renovável, que não vai afetar o meio ambiente, que não vai inundar terras, blá, 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 tá? Essa é a conclusão. A conclusão que você tirou do seu trabalho. A partir dos estudos, o que eu concluí daquele tema, daquele tema que eu estou apresentando, ok? Espero que vocês tenham entendido, tá? É mais ou menos isso aí. Até na sexta-feira, às 5 horas da tarde, eu quero esse trabalho comigo. Então, vocês vão fazer e me enviar no privado, tá? Pode ser pelo Word ou por PDF, ok? De jeito que vocês acharem melhor. Então, aguardo o trabalho de vocês, que depende da nota segundo bimestre. Fiquem com Deus e até a próxima. Ah, não esquecendo de um negócio. Na outra semana, até o fim da outra semana, eu quero o trabalho montado, tá? Até porque a gente já passou do prazo. Nosso prazo era do dia 1º ao dia 5 de junho, né? Então, já acabou esse prazo, mas eu resolvi estender um pouquinho mais, porque eu achei que o trabalho ali é um pouco complexo e às vezes fica difícil fazer em tão pouco tempo. Então, eu estendi 15 dias a mais, ok? Então, aguardo o trabalho e não pode passar desses prazos, porque o bimestre está se encerrando já e depois que acabar o bimestre, eu não pego mais trabalhos. Até porque a direção não aceita mais notas. Então, não adianta eu... A coordenação, no caso, né? Então, não adianta eu querer pegar esses trabalhos pra ajudar vocês, sendo que eu não vou poder passar pra coordenação. Ok? Aguardo vocês na próxima semana e fiquem com Deus. Fui!